Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Esta é uma história de amor, na realidade uma história de amor de uma irmã para uma irmã. Esta moça que tem uma irmã com necessidades especiais, queria ajudá-la de qualquer forma. Assim nasceu a Fisio Vital, uma empresa maravilhosa que nasce de um gesto de amor. É muito legal essa tua história e eu queria que você falasse um pedacinho da história para falar da Fisio Vital. A Fisio Vital nasceu em 2009, eu tenho uma irmã que é a Estelinha, ela tem hoje 23 anos. Ela tem uma genesia no cromossomo A8 e as fisioterapeutas pediram para ela alguns produtos, que é o Teratogs. O Teratogs é uma roupa de reposicionamento postural e no Brasil não tinha o Teratogs. Aí eu comecei a pesquisar e vi um mundo de coisas que tem lá fora que a gente não tem acesso. Eu tinha 24 anos, eu trabalhava, larguei o emprego e falei, vou abrir a empresa. Então desde 2009 a gente está trabalhando, tentando criar e aumentar a empresa. A gente traz cursos de fora e o nosso principal objetivo da Fisio Vital na área de neuro é trazer cursos e produtos que realmente vão ajudar as nossas crianças. Eu falo nossos porque acaba que vira todas, né? A gente conversa com pai, fisioterapeuta, mãe, então todo mundo está sempre junto. Você tem uma linha interessantíssima, a Vital Tape, que é muito interessante para enfaixar as pessoas, suporte de músculos, articulações, não é? Após a gente vendo o crescimento da empresa e os produtos que são usados na área de neuro, a gente resolveu criar uma marca chamada Vital Tape. Ela nasceu com a quinésio, que é uma faixa de reposicionamento muscular. Ela gera um input sensorial, ela tem uma aplicação na musculatura alongada. Então a gente consegue direcionar essa musculatura, descolar a pele dos vasos linfáticos, com o que ajuda a fazer uma drenagem linfática muito melhor. Por exemplo, a gente usa muito no pós-cirúrgico-oncológico de mama, que normalmente perde os glândulos linfáticos. A gente consegue fazer uma drenagem linfática com as mãos, que é o tratamento padrão. E após esse tratamento, a gente coloca as faixas, a quinésio, para dar essa continuidade, para desinchar e não deixar que incho de novo, após o tratamento no hospital. E dentro da área esportiva, acho que todo mundo já viu o seu jogador preferido jogando com alguma bandagem colada, direcionando uma musculatura. Parabéns, muito obrigado, muito sucesso e lindíssima a tua história. Muito obrigada. Especial para o canal Band News, a gente continua. Até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados, totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Band News. Todos os sábados às 13h30 da tarde, feiras e negócios no programa oficial das feiras.